Bom, Fernanda, mais uma vez estou aqui no segundo dia de aula e hoje eu vou mostrar para vocês o que eu já aprendi aqui nesse forró e vou mostrar também na cozinha como se dança, viu, Fernanda? Então se preparem, porque eu estou preparado. Vamos lá, professora? Bom, Fernanda, como vocês estão vendo aí, eu estou aqui ralando, suando para aprender, mas hoje aqui o Roberto vai explicar alguns passos desses que ele já me ensinou aqui, o que eu já estou aprendendo, mais ou menos eu aprendi, né? Então aqui eu vou fazer com a professora e ele vai falar para vocês que tipo de passo eu já aprendi, certo? Tem gente já sendo alto demais e baixo demais, né? Faz a média. A coisa importante que eu estou fazendo também é o abraço aqui atrás, no meio das costas. É muito comum no forró, o pessoal pegar a dama, segurar aqui, apertar a dama, arrochada, fica toda torta lá no forró, né? Aqui prende o gingado da dama, então não é aqui, aqui no meio das costas, ok? E não pode não apertar não? E vai dependendo do contexto, né? Mas tecnicamente, tecnicamente, apertar demais... Mas a rapazinha que é sério é a segunda parte, mas vamos lá. O primeiro passo que o nosso colega aprendeu aqui foi o 2 e 2, né? Vamos fazer o 2 e 2, certo? O 2 e 2, final horizontal, e agora no outro plano, na vertical. Cabalinho esquerda à frente, dama direita atrás, vai entrar na ponta, né? E voltar para o meio. Na outra ponta e voltar para o meio. Chama. Nesse mesmo ponto aqui, além da canoa, ele pode entrar na base aberta. Vai fazer uma pressãozinha aqui para a dama sair atrás, os dois saíram atrás. Vai fazer atrás e fechou. Solta o abraço de lá, mão com mão, base aberta. Atrás e fechou. Atrás e fechou. Atrás e fechou. 1 e 2, isso. Bom, Fernanda, como prometido, eu estou realmente aprendendo a dançar nesse período junino, que é uma delícia. Você de casa tem que aprender, tem que curtir, que é uma linda festa toda paraíba, principalmente Campina Grande. Eu vou estar lá mostrando o que eu aprendi. Conto com você lá também.